Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre o sistema excretor dos mamíferos. Vamos lá? Então o que é essa excreção? A excreção, o objetivo dela é manter o equilíbrio, então o principal mecanismo homeostático, ou seja, que mantém estático dos animais, pois mantém o organismo em equilíbrio de sais e água. Então automaticamente nós conseguimos manter esse equilíbrio através do trabalho de alguns órgãos que têm determinadas funções, tá? Então quais são os tipos de excretas, né? Então existe lá a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia, ela é mais tóxica, porém ela é mais solúvel. Quem vai excretar geralmente são animais aquáticos, ok? Já a ureia e o ácido úrico, né? A ureia, por exemplo, ela é um pouco menos tóxica e menos solúvel, certo? Que é a excreta comum, né? Em maior quantidade dos mamíferos, por exemplo, por isso tem a imagem do coelhinho. Já o ácido úrico, ele não é tóxico, porém ele é insolúvel em água, certo? E isso é uma tática para esse tipo de animal, por exemplo, já que ele não tem bexiga urinária, né? Então ele não consegue armazenar, tá? Então ele é mais leve, consegue voar e por isso ele vai excretar o ácido úrico, ok? Bom, o que é essa osmoregulação, né? Por que é esse equilíbrio osmótico, né? Então o equilíbrio osmótico, ele vai ser conseguido através da eliminação, né? De determinadas substâncias, de sais, por exemplo, pelos rins através da urina, né? Aquele processo de osmose. Já animais aquáticos marinhos, por exemplo, cetáceos, né? Baleias, golfinhos, eles são praticamente isotônicos em relação ao meio ambiente. Então há um equilíbrio ali entre a excreção e o líquido no meio, ok? Já animais de água doce, né? Que são os docículas, eles vão excretar grandes quantidades de urina, certo? E eles vão absorver os sais. Isso quer dizer que eles são hipertônicos em relação ao ambiente. Bom, nos humanos, né? Nos vertebrados, as principais estruturas que são relacionadas à excreção e à osmoregulação são os rins. E aqui na nossa coleguinha aqui, ela vai mostrar aqui por dentro, né? Onde estão localizados esses rins. É um órgão par, são dois órgãos, né? E a gente conseguiria, por exemplo, viver sem um deles. Como que são essas excretas, né? Pra que que são, pra que que nós excretamos, né? Então a gente excreta, o sistema urinário, ele vai fazer a reabsorção de substâncias que são úteis, né? Pro organismo. Vai regular a quantidade, o volume de água do nosso organismo. Além de fazer a secreção do potássio, né? Como que é esse sistema urinário? Como é que ele é formado? Então nós temos os dois rins, a bexiga, né? A ligação entre eles seriam os ureteres, tá? A artéria é por onde o sangue entra, a veia é por onde ele sai, tá? E a uretra é a que vai eliminar a urina. Ok? O rim, né? Ele é formado por uma cápsula, dentro é o córtex. A medula são essas cavidades que temos ali, né? A artéria renal onde entrou o sangue, veia renal por onde saiu, a pelve por onde está saindo, a urina produzida ali no uretero indo para a bexiga. Ok? Como que se dá essa formação da urina, né? Então a urina, ela vai ser formada lá no rim e ela vai ser armazenada aqui na bexiga, que é um órgão muscular. Consegue armazenar até em torno de 800 ml de urina. Ok? E a excreção, ela não vai acontecer somente através da urina, tá? E pra gente manter esse equilíbrio de sais e de líquidos, além de ajudar a manter a temperatura do corpo, nós temos as glândulas sudoríparas ali na pele, né? Próximo da raiz dos pelos, que vão excretar sais minerais, ureia, ácido úrico, além do colesterol. Ok? Qual a diferença entre fezes excretas? Fezes vem de produtos, alimentos que não foram digeridos. As excretas é produto da atividade das células, por isso tem diferença nos nomes. Ok? Então nesse vídeo nós falamos então sobre o sistema excretor dos mamíferos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!